Pessoal, olha que surpresa! Logo de madrugada, quando eu ia saindo pra trabalhar, esperando anos, olha o que eu encontrei no meio da rua. Um tatu bola, a coisa mais linda. Aqui é bem natural a gente ver esses bichos. Por isso eu tô postando pra vocês. Se vocês observarem aí, ó. É um tatu bola ainda jovem. Novinho, eu peguei ele na pista mesmo, no meio da rua. Os cachorros estavam acuando ele. Legal, ó. Aí eu percebi que era o tatu bola e fui lá salvar ele. Saindo aqui pra trabalhar. Fiquei ele perto dos cachorros, veja que ele tá bem cansado. Encontrei ele ali. Veja que bonito. No meio da rua. Ele é bastante bravo. Vocês vão ver aí quando eu soltar ele. Vai sair correndo, pulando. Que bonito. Então pessoal, eu peço a vocês que não é inscrito no canal, que vocês se inscrevam. Tá cansado? Que vocês deixem o like, curtam os vídeos, compartilhem. Pra que outras pessoas sejam alcançadas por esses vídeos. Vejam aí a alegria dele quando eu soltei. O que ele deu. Então é isso, galera. Valeu. Obrigado.